Oi gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo é muito especial, minha gente sim É o especial de 100 mil inscritos aqui no canal Vai ter sim comemoração, mas sim de uma forma diferente São 9 horas da noite A minha mãe tá aqui em casa, já vou mostrar pra vocês E a gente vai se organizar aqui, eu e ela Pra cuidar de fazer as coisas, que amanhã vai ser especial Vocês vão acompanhar tudo que a gente vai fazer Vai ter eu e manhã na cozinha, né? Vocês já gostam de já na cozinha, hoje vai ser eu e manhã na cozinha Preparando as coisas, especial é muito Especial, né? É uma coisa que realmente faz tempo que eu queria fazer Porém eu não tinha oportunidade E aí agora sim eu vou conseguir fazer, gente Eu tô muito feliz, muito mesmo Queria agradecer primeiramente a Deus, né gente? Porque eu estou aqui hoje graças a Ele E também a vocês, muito obrigada Eu poderia fazer vários especiais Vários tipos de especial, mas não escolhi esse E eu garanto que vocês vão gostar muito Vamos ensinar, minha gente, vamos cuidar Boa noite, mãe Boa noite Tá mostrando pra gente aí Manhã tá na cozinha hoje, gente, ó E esses panelões aqui, mãe, menina Vai botar uma na massa Só vou dizer pra vocês, ó gente Aqui tem macaxeira Tá? Essa foi a água ainda, essa água de lavar A gente vai tirar essa água Vai colocar outra Ó, a macaxeira ali E tem mais ali nas outras panelas também Manhã tá lavando ali a macaxeira E colocando na panela de pressão Olha como ela tá branquinha a macaxeira Aí a manhã tá trocando aqui a água, né? Vai colocar outra água lá pra gente E colocar essa macaxeira no fogo Gente, mãe eu não sabe fazer macaxeira Aí ela ficou O sal Como é o sal? A quantidade de sal Mãe! Olha, eu pergunto uma coisa Meus amigos Meus amores do YouTube Não é melhor botar um comer e soço Do que salgado Quem soço você ainda dá um jeitinho De botar uma pitadinha de sal e salgado Tu como? É, porque tem muita macaxeira Minha gente, então a gente Ó, ignorem Foi uns batons aqui que eu tava testando Pra comprar Comprei eles dois, gente Eu meio Aí sim, vamos lá A gente já tá com essa daqui pronta Já pra ir pro fogo Essa panela de pressão E o manhã tá coisando mais macaxeira ali Também pra ir pro fogo O manhã é prendada, né mãe? Faquinha esquisita Você vê aí? Até que ela fala em qual filme? Ó, o manhã tá aqui Cortando as verdurinhas, gente É muita verdura, viu? Olha ali Ela tá cortando as tomates Deixa ela cortar aqui E a gente vai fazer o suco Tô fazendo o suco aqui Aqui tem goiaba Eu vou lavar as goiabas Pra fazer o suco da goiaba E aqui tem caju, ó Tá? Também tem maracujá E agora eu tô fazendo o suco de acerola Liquidificador tá vendo a acerola Eu tô fazendo o suco da acerola agora Depois eu vou fazer o de caju Maracujá e goiaba Acabei de bater aqui a acerola Olha como tá grosso E tá escuro assim Porque tá forte Vou peneirar e colocar água depois Por isso que tá assim, bem forte Mais um suquinho, gente Acabei de fazer agora de caju Goiaba E olha como tá grossinho esse suco Passei aqui no liquidificador Agora eu vou peneirar e colocar água Depois eu mostro pra vocês o suco tudo prontinho Tá tudo nas garrafinhas Amanhã tá ali, ainda cortando as verduras A espanela de pressão tá ali Calma a caixeira Porque eu tô fazendo a pressão Porque é mais rápido Eu tô colocando aquelas espanelas grandes, sabe? Então eu desliguei agora Tô tirando a pressão ali Mãe, ainda tá aqui Mãe Demora, mãe Demora que eu tô com meus dedos sem sal Mas mãe Essa ela também Não tô trabalhando em restaurante nada Essa também cortou bastante Olha que é pimentão aqui Olha que é cebola E esse tomate ali Tem bastante, né mãe? Então Aí falta só o coentro agora, né? Ninguém vai me ajudar, né? Mãe, eu tô fazendo suco, mãe Ah, olha aí, minha gente Ela reclamando pra vocês me ajudar ela Me ajuda Acabei de tirar aquela macaxeira Que tava nas espanelas de pressão Coloquei novamente mais macaxeira Porque tem muita macaxeira Tá? Essa é a terceira vez que a espanela tá ali no foco Ainda tá por aqui, né mãe? Aí no coentro Olha a mãe Mãe acordando ali Olha ali as espanelas que já tá, tá gente? Ninguém ora bagunça Porque a gente tá trabalhando Olha isso aqui, minha gente Olha a fumaça Ela é bem grandona Já tá aqui cheia de macaxeira Essa daqui a gente tá colocando nela agora Macaxeira Mas é isso, minha gente Especial Vamos, meus amores Comer uma macaxeirinha com galinha Nem gostar Só no grau Tá, tá Vamos cortar a galinha, vamos? Eu quê? Oi, viu? Mãinha Tem a galinha ainda, mãe Não pegou a teu Mãe A gente vai cortar a tua galinha Minha gente Oi Minha pata eu já vi, bicha Minha pata de verdura Mãe Minha coluna já tá quebrada aqui Já se puder nem me levantar na cadeira Vamos, gente Vamos Que ainda tem muita coisa Pronto, minha gente Já tem algumas coisas adiantadas aqui A mãe cortou todas essas verduras Aqui tem coentro Cebola Tomate Pimentão Aqui tá o suco A mãe vai tampar O último agora que ficou pra tampar Suco de acerola Cerola E acerola Que é goiaba, goiaba E caju Tá? Mas eu ainda vou fazer mais ali Pra completar Agora a gente vai coisar galinha, né mãe? É Cortar a galinha Pra fazer galinha guisada Somente E olha só Essa panela aqui Enorme Cheio de galinha Gente Tem muita galinha aqui Muita mesmo Ó Tava congelada Mas tem muita galinha Olha o tamanho disso aqui, gente Tem muita galinha, mãe? Tem Dez quilos de galinha Dez quilos de galinha E aí, vamos Cortar agora e colocar um Um fogo, né? Pronto, gente A gente vai cortar agora Porque tem alguns pedaços grandes, sabe? A gente vai cortar Pra fazer a galinha guisada aqui Mas eu vou mostrando pra vocês Um pouquinho aí Como eu vou fazendo Última remessa, tá? Foram quatro vezes As panelas de pressão As duas E essa é a última agora, ó Tá? As duas cheias ali Já na pressão As outras panelas também estão Tá? Todas cheias Três panelão E aqui as verduras Que eu vou fazer A galinha, né? Vou Cozinhar ela Aí tá aqui as verduras Que a minha cortou Aqui a cebola Pra gente refogar E aqui eu cortei Alho, ó Minha gente Aqui tem uma cabeça De alho inteira Tá? Cortei e amassei Pensei que eu tava gravando Mas não estava Acabei de colocar aqui dentro A cebola e o alho Vamos deixar dar uma dourada Nesse alho e cebola Refogadinho Olha como massa Que tá saindo Ó Cebola e alho Refogado Tá aqui, né? Ó A galinha Tchau Tchau Como vocês viram, a gente já temperou Refogou aqui o alho e a cebola Olha a galinha como tá Colocou aqui o resto da verdura E agora a gente vai colocar água só pra cozinhar Já temperou, tá bem temperadinha Tá cheirosa É naquela que não pode sentir o cheirinho, né? Só colocar água agora pra cozinhar A galinha tá aqui Já está cozinhando na água Não deu a galinha toda aqui, gente Então eu tive que colocar também na pressão ali Na panela de pressão Mas é isso, ó Tá aqui cozinhando, hein? Ainda tinha isso aqui, eu tinha esquecido, ó, gente Os garfinhos Ó, esses garfinhos, ele é bem grossinho, né? Porque tem que ser forte Aí tem aqui guardanapo E esses plásticos aqui, minha gente Que é pra colocar dentro, sabe? Vou colocar um garfo aqui dentro e um guardanapo E, ó, eu e manhã fizemos aqui, ó Colocamos no saquinho, né? Os garfinhos com guardanapozinho Gente, a gente fez cem Ó, foi trabalho Mas, enfim, todos feitinhos Ainda tem ali na cadeira E manhã tá aqui, ó Ó, foi derrubada Minha de três horas da manhã, né, mãe? Foi lá do bar de dar E aí, vamos dormir e descansar Meu Deus, eu tenho que dormir por três dias E olha essa galinha, mano Tá muito... Eu vou nem mexer, gente Porque ficou bem molinha, não foi, mãe? Foi Ela tá se partindo Porque ela cozinhou bem Mas olha a cor Como tá maravilhoso Tá muito gostoso E como eu tenho dito pra vocês Eu fiz... Eu fiz... Coloquei aqui metade na panela de pressão Porque aqui não deu Aí pronto, tá Assim, a gente vai tampar agora, né, mãe? Uhum E se embora dá uma descansada, né? Vamos que... Até seis horas, pelo menos, né? É, três horas, né, de descanso Três horas de descanso Ninguém merece Mas... Mas é por boa causa É verdade Graças a Deus A gente tá fazendo nossa parte É verdade E não é por obrigação Nem por nada, não É por amor Verdade Por amor que a gente tá fazendo Porque se todos Que tem Fizesse Garanto que essas pessoas Não passariam tanta fome No meio da rua Verdade Minha gente Manhã falou pouco Mas falou bonito agora, né? Agora eu já tô aqui Pronta pra dormir E como a mãe acabou de falar Pra vocês Né, um pouco Acho que vocês já realmente Já sabem o que é, gente Sim, a gente vai fazer Uma ação solidária Amanhã a gente vai sair Pra entregar esse alimento Que a gente fez hoje Né, que foi bem trabalhoso Confesso Mas que a gente fez Com muito amor E gente, tudo com amor Fica mais gostoso E fica aquele trabalho todo Quando você faz com amor Quando você faz com vontade Então a gente vai amanhã sim Logo cedo A menina do carro Que vai ceder o carro dela Né, pra levar a gente Ela é inscrita Ela vai vir buscar a gente aqui A gente vai entregar na rua E a quem eu vou entregar Gente, eu escolhi as pessoas Mais necessitadas Porque Querem ou não A gente não passa fome Né, então assim Tem pessoas que realmente Passam fome Que não tem o que comer E só o que eu tenho Que agradecer a Deus É que na minha casa Não falta comida, tá gente Pode faltar muita coisa Mas não falta alimento Então eu queria Fazer essa retribuição Agradecer a Deus E de uma forma diferente Né, gente Por isso que eu disse a vocês O especial vai ser muito especial Amanhã logo cedo A gente vai acordar Por isso que eu tô gravando Um vlog pra vocês De hoje Preparando as coisas E vocês acompanharam aí Né, mãe A gente veio aqui pra casa A gente preparou as coisas A gente vai dormir agora Três horas da manhã Pra acordar de seis Pra esquentar tudo Colocar nas talias As marmitas só As marmitas tá ali E é isso, minha gente Vamos ir embora Ajudar o próximo, né Vamos ajudar o mais necessitado Como minha mãe disse Se todo mundo ajudasse Pelo menos um pouquinho, gente Fazendo a sua parte O mundo seria bem melhor O amor não apareceu muito Porque ele tava olhando o Brian, né, gente Ele tinha que ficar com o Brian Pra ele amanhã poder fazer as coisas Vocês sabem que é difícil Foi 20kg de macaxeira 10kg de galinha Minha gente De frutas Pra fazer suco Então assim Foi bem correria Agora à noite Até a madrugada Mas enfim Vai dar tudo certo E é isso, minha gente Vamos embora descansar E até mais tarde, né Até daqui a pouco Bom dia Bom dia Minha gente Bom dia Cadê? Mãe Oi Bom dia, mãe Bom dia, gente Bom dia, né Vamos Depois eu dormi já era de manhã E aí, vamos cuidar? Bora Bom dia, neném Bora Bom dia Como vocês viram A gente foi dormir 3 horas E agora é 6 horas E a gente vai esquentar as coisas Pra colocar nas Nas marmitinhas, né, gente? Nos isoporzinhos que eu comprei Eita Mãe, esse cabelo, hein? Gente Olha esse bom dia Tá lindo o céu Tô fazendo sol Ah, vou pegar uma praia Ó Então, vamos embora de bom dia Já estamos aqui cuidando Esse saco tá na cadeira É o de garfinho Tá tudo arrumadinho E mãe já tá tirando aqui os Os isoporzinhos, gente, ó A gente vai entregar nesse isoporzinho aqui Né, ele fecha assim, ó Oi, mamãe Oi, mamãe Maravilhoso Aí a gente vai abrir aqui tudinho Pra poder começar a colocar A comida, né? Tudo arrumadinho aqui Tudo certinho Mãe tá colocando aqui, ó, gente Nas marmitinhas Eu tô ajudando ela, né? Mas aí eu tenho que dar uma parada Pra gravar aqui pra vocês Aí ela tá colocando a macaxeira E eu vou colocando a galinha E aqui já estão É Umas prontas Olha, deixa eu abrir aqui Pra vocês verem Olha isso, gente A macaxeira Com a galinha guisada Um molhinho Tá maravilhoso Maravilhoso Ó Ó essa carinha Aí pronto Vou ali ajudar a manhã, né? Porque já já a menina chega E a gente ainda tem que cuidar Deixa eu terminar ali Porque, gente, são cem, né? Acabei de tomar um banho, gente Ó Tô assim Quase tudo organizado Ó, tem um bocado aqui em cima, né? Aí as marmitinhas E também tem um bocado aqui dentro Tem esse isopor Olha Branha tá chato que solta Eu tô terminando de ajeitar ele Bom dia, neném Mãe tá ali Eu tô ajeitando Mãe Oi Agora sim, minha gente Tô totalmente pronta Tô aqui com o meu óculos Olha esse batom Comprei ontem Foi aquele que eu tava testando Que eu coloquei na mão Aí pronto Tô assim aqui Com o meu tênizinho Já tá chegando Pra buscar a gente Mãe Oi, gente Gente, como ela tá linda Menina Não é, né? E aí, animada? Tô, né? O som não é, tô Vamos embora, né? Tá com um pouquinho De macaxeira no fogo Porque a gente foi colocar Nas marmitinhas E tava dura ainda Já estamos indo Estamos aqui no carro Mô e Brian Tá aqui Mãinha Bom, a gente tá indo já E a gente primeiro Vai dar uma passada no centro Sabe, gente? Aqui em Paulista Porque geralmente tem, né? A gente quer focar Nos moradores de rua Sabe? Porque realmente Eles não têm o que comer Então a gente vai tentar Focar neles Procurar eles Pra entregar Mas como são muitas, né? A gente vai ver o que faz Mas eu creio que vai dar tudo certo Ele vai entregar tudo E aí Se inscreva no canal 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 Quando eu pensei Muito antes de eu bater sem cá Eu pensei Quando eu bater sem mim Eu vou fazer aquele negócio Que eu sempre quis fazer Eu vou conseguir Não vou dizer pra vocês Que foi fácil Porque não foi A menina é do carro Ela é inscrita minha E ela cedeu o carro dela E ela cedeu o carro dela pra ir com a janta Vocês podem até pensar Mas pra não aparecer Eu nem mostrar essa mulher Ela é muito vergonhosa Então ela preferiu não aparecer Mas nada demais E eu também tenho que respeitar Então ela cedeu o carro Minha mãe é um amor mesmo Não é só porque vocês falam não Mas minha mãe É assim Tudo que eu tenho Ela é uma pessoa maravilhosa Eu não tenho o que falar dela Ela me ajuda sempre E nessas coisas Ela sempre tá comigo Passou a madrugada toda Acordada comigo Fazendo a comida As coisas Sem reclamar Sem falar nada Mãe Te agradeço desde já E a menina é do carro também Tá bom Muito obrigada Que Deus abençoe você Minha linda Você ajudou muito Mas muito mesmo Essas pessoas que eu gravei lá As pessoas que eu gravei entregando Os moradores de rua Eu pedi permissão a eles Pra gravar Tá bom Porque muita gente pode dizer Mas janto Gravou pessoal Acho isso tão chato E tal Mas assim Quando eu cheguei Eu contei Perguntei se eu podia gravar Entregando Se não pudesse gravar Tudo bem Eu ia entregar do mesmo jeito Não pode gravar Não tem problema nenhum Grava Não sei o que Aí eu comecei a gravar Entregando a eles Até mesmo pra vocês verem O especial Como é o especial daqui do canal Vocês tem que ver Minha gente Mas assim Eu fiz tudo com muito amor Muito amor Minha gente Eu não sei explicar a sensação A reação de ver um sorriso Daquelas pessoas Sabe Que realmente Não tem o que comer Eu sou humilde Sim Eu não tenho tudo Mas comida na minha casa Não falta gente E comida não pode faltar Vocês sabem disso Então assim Eu saber que tem pessoas Que passam fome na rua Tem pessoas que passam dias Sem comer Muito comovente Então por isso Que eu fiz mais esse especial Gente Pra realmente ajudar Essas pessoas Que mais necessitam Em forma de agradecimento A tudo que tá acontecendo Né minha gente 107 mil Somos aí Então primeiramente Agradecer a Deus A vocês Que estão aí comigo Dando essa força Sempre junto E gente Esse especial foi Meu Deus Eu não sei gente Ai Você sai tão bem Eu saí de lá Tão bem Tão sabe Tão livre E eu só tenho Agradecer a Deus E eu só tenho a agradecer a Deus Nada reclamar Nada reclamar Porque pouco ou muito Eu tenho Entendeu E eu vejo pessoas Que não tem A gente passou em Paulista Pra ver se a gente Conseguia entregar em Paulista Mas não tinha nenhum em Paulista A gente até andou Procurou E não tinha nenhum morador de rua Assim que a gente Tava focando em moradores de rua É os que mais precisa Mas aí não tinha E a gente foi pra cidade Então a gente Todos esses A gente entregou tudo lá Todas as marmitinhas Nós entregamos lá Na cidade Eu só não sei o ponto certo Mas era depois do centro Assim sabe Era uma praça Que é de frente a uma igrejinha Então a gente chegou Na praça pequena E entregou umas Depois que a gente entregou essas Aí tem as pessoas dizendo Vai naquela outra pracinha ali Que tem muitos Muitos deles e tal E quando a gente chegou lá Mano Gente Vocês viram Foi uma aglomeração Todo mundo feio E chamou o outro Eu achei isso muito lindo Porque É bom você saber Que você ajudou De alguma forma né O agradecimento Porque eles falavam assim Bem bonito Deus te abençoe Obrigada Que Deus te ilumine Deus vai te dar em dobro Então isso já é uma volta Muito grande Você escutar isso né Da boca de outra pessoa Que você tá ajudando E é isso gente Tô muito muito feliz Era uma coisa que realmente Eu queria fazer Realmente eu tava fazendo aquilo Com muito amor Não sei explicar A sensação também É maravilhosa Você fazer o bem Minha gente Fazer o bem Olha Você fazendo o bem Você faz o bem Não só pra outras pessoas Mas pra você também Porque eles ficaram felizes Eu fiquei mais ainda E é isso meus amores Se gostou Que eu sei que vocês gostaram Não esquece de deixar o gostei Não é inscrito Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Porque agora somos 107 mil Vem muito vídeo legal por aí Brian Brian está aqui Me aperreando Vou deixar aqui na descrição Do vídeo O meu Instagram Tá bom pra vocês Ir lá Me seguir Porque eu coloco Muita coisinha lá Um grande beijo Minha gente E até a próxima Muita coisinha lá Muita coisinha lá